Reagindo as músicas que fizeram sobre mim Gente, eu estou me sentindo uma musa inspiradora de músicas Tudo por conta do que? Do efeito Mandela Fizeram funk, brega funk Efeito Mandela Efeito Mandela Efeito Mandela Efeito Mandela Dela, dela, dela Efeito Mandela Agora olha o brega funk que fizeram Cara, isso está muito bom Isso está muito bom